O que é que a gente precisa aprender? Sim, eu não sei. Entender ainda para mim. O que é que a gente precisa aprender? Eu tenho medo. Eu sou um que aprender! Eu não sei o que eu só hino a todos eles, eu quero saber, eu quero saber! Vou me dizer para o quê? Lá, ... ... ... Lá, ... Lá, ... Lá, ... ... com os caminhões e aí e de novo o E este é o nau Sou chico, se sai daqui não, não quer Um acessinho errado Um acessinho, um acessinho Daí na barata As lá, quinhato, esqueçou-vos assim Não, não jogou a democracia Não, não, não E este é o nau E este é o nau Sou alco, nos botadas, né, coiça é o que essa E este é o nau